Empresas do grupo DCG já dispensaram 500 funcionários em meio à crise. Centenas de pessoas perderam seus empregos ligados à empresa de capital de risco Crypto Digital Currency Group, da DCG, já que o longo inverno cripto foi ainda mais gelado pelo colapso da FTX e ainda continua afetando o setor. Então eles estão fazendo aí uma grade de demissões e 500 funcionários chegaram aí embora. 500 pessoas é muita gente, realmente é muita gente. Então a gente viu aí a Coinbase mandando embora, a gente viu aí o Mercado Bitcoin mandando embora, a gente viu, se não me engano, salvo engano, a Foxbit mandou embora, isso assim no período de um ano mais ou menos. A gente viu várias corretoras fazendo demissões aí pelo mundo todo e a galera realmente não estava preparada para isso. Eu, particularmente, eu cheguei até a alugar um escritório, estava trabalhando no escritório, comecei um projeto de podcast, só que eu falei assim, peraí, eu tinha feito uma projeção para que o Bitcoin começasse a valorizar a partir de agora, não está indo, e quando ele não valoriza a gente não consegue ganhar dinheiro na baixa, só que é menos dinheiro do que em um período de alta. daí eu falo assim, olha, quer saber, vou dar um passo atrás, antes que, sei lá, essa baixa perdure e eu fique zerado, quebrado, sem grana nenhuma. E está todo mundo fazendo isso, cara. Simplesmente o Mercado Cripto está funcionando dessa forma, ninguém vai estar com grana para ficar patrocinando aí coisas grandes, grandes projetos, se você não vê o dinheiro entrando. Então, até um certo ponto o pessoal aguenta, mas depois chega uma hora que realmente não dá mais. E essa daí é a resposta padrão do mercado hoje. Galera, está todo mundo mandando embora, não tem como mesmo, está todo mundo quebrado, e eu converso aí com outras pessoas que também produzem conteúdo, e está todo mundo na mesma situação. Todo mundo fala assim, não, beleza, eu não estou quebrado, mas ao mesmo tempo também não estou ganhando dinheiro. conversando com as empresas também, a mesma coisa, é a mesma história. Olha, eu ainda não quebrei. Com a empresa, então, o negócio ainda é mais sério, né? Mas, olha, eu ainda não quebrei, mas a situação está muito apertada. E tem empresa que praticamente não está ganhando dinheiro. Gente, durante a alta, muita corretora de criptomoedas e muita empresa do meio cripto estava só investindo, 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 não estava vendo retorno. Imagina no período de baixo como que não está a situação aí de verdade da galera. A coisa realmente está muito feia. E essa reversãozinha que você viu aí do Bitcoin, essa oscilação aí, beleza. Deu para ganhar um dinheirinho? Deu. Mas, ainda assim, ainda assim você olha para isso e fala, pô, não foi o suficiente para cobrir as perdas não. Mesmo o Bitcoin, voltando ao patamar de preço anterior, não é o suficiente. É necessário ele se manter nessa alta por um bom período, para, então, a gente ver a recuperação do mercado como um todo.